Música O árbitro central dando as últimas coordenadas ali Para os dois lutadores Porque agora é a hora É hora de luta, é hora de guerra Começa o primeiro round, os dois lutadores se cumprimentam Mas já partem para cima agora, os dois lutando bastante Sem piedade, que mãozada de direita do João Paulo Que mãozada de direita do João Paulo O árbitro vai verificar se está tudo certo Os dois vieram com muita sede ao pote E a mão dele entrou em cheio Sensacional agora, os dois partiram para cima João Paulo acertou boas mãos Acertou a mão de esquerda e de direita Agora parece que o Felipe está um pouco bambu ali Mas meus amigos, meus amigos Essa luta promete Eu acho bem difícil essa luta durar Os três rounds completos pelo ritmo que os dois lutadores vêm vindo para esse combate Agora os dois Dão uma leve cadenciada No gás aí Já deu a blitz inicial O João Paulo, né? A blitz inicial vai partindo para cima Usando o clinch Usando a joelhada Toto velada Bom frontal do João Paulo Vem com uma forte força Agora o Felipe Augusto ainda não se encontrou por inteiro na luta Vem agora o Felipe O Felipe vem deixando uns bons golpes ali Se encontrou a distância O cruzado de direita do Felipe Agora a mão do João Paulo Entra bem com o frontal Que sequência brutal do João Paulo O árbitro vai abrir a contagem Vai arrumar o capacete Está tudo tranquilo Está certo O capacete do Felipe está um pouco torto Mas tranquilo Parte para cima agora o Felipe Tenta uma joelhada voadora Que não deu tão certo E agora o Felipe Augusto Acertou um bom direto ali no rosto do João Paulo Sensacional Que luta, que round Que dez segundos finais Joelhada voadora Para o bolo do João Paulo Vem na sequência Joelhada Deixa o cruzado de direita Vem numa sequência brutal Separa o árbitro para arrumar o capacete E fim de round Fim de primeiro round Está tranquilo Os dois agora vão receber as instruções Dos seus corners Porque esse round Foi sensacional Wow Nesse segundo round Que promete bastante Os dois já voltam agora com tudo Partindo pra cima de tudo Vem agora João Paulo deixando um bom Cruzado ali Um bom chute Tentou entrar um pouco na mente agora do Felipe Partiu pra cima agora o Felipe Deixou um chute Mas tem que tomar cuidado que a guarda dele Tá baixa, entrou a mão Que mãozada do João Paulo Que entrou agora, partiu pra cima Sensacional Mais um knockdown pra conta Filipe Augusto sentiu a mão do João Paulo Tá tudo tranquilo Andou pra frente Pra mostrar que tá inteiro na luta O árbitro central Queijo libera Parte pra cima de novo o João Paulo Pra dar mais uma blitz Tenta uma ajoelhada avadora, mas deu errado mais uma vez Agora vem com ajoelhadas Deu uma blitz, agora sensacional Abre mais uma vez A contagem, fim de luta Sensacional Vitória do João Paulo Nocaute técnico em cima do atleta Felipe Augusto João Paulo Freitas Anota nesse nome Apenas 16 anos Entrou e deu show Dos dois rounds Sensacional mesmo Que luta Que dois rounds bem intensos Do João Paulo Em cima do Felipe Augusto Que dois rounds do terrified Apenas 16 anos O que são Apenas 16 anos Apenas 16 anos Apenas 16 anos Apenas 16 anos Apenas 17 anos Apenas 17 anos Apenas 18 anos O que é isso? O que é isso?